Olá, meu nome é Kátia, eu tenho 34 anos. Então, eu tenho uma história convincente para contar. Era para ser um dia alegre, uma reunião de família para comemorar o nosso aniversário de casamento. Para comemorar tudo. Meu marido e eu decidimos convidar alguns membros da família para nossa casa. Todos nós deveríamos passar algum tempo em um spa, nos preparando para as festividades. Enquanto nossos amigos e familiares montavam nossa casa para uma ocasião importante. Era pitoresco e fofo, pensei. A minha sogra não achava isso. Veja bem, meu relacionamento com a minha sogra era bastante difícil. Apesar de meus melhores esforços para viver de forma amigável e pacífica com ela. Ela estava determinada a me insultar e menosprezar nosso relacionamento. Era basicamente um campo de batalha. Com Verônica sempre atacando incansavelmente o meu caráter e valor. Infelizmente, nesse dia, embora fosse uma ocasião especial, não foi exceção à maldade de Verônica. Assim que Benjamin e eu terminamos de ser mimados no spa, estávamos prontos para começar o dia e nos divertir com alguns membros da família. Em nossa adorável casa. Eu esperava que as coisas fossem melhores. Pelo menos no meu aniversário, certo? Errado. Quando Benjamin e eu entramos em nossa casa, não conseguimos livrar disso. Algo definitivamente estava errado. Em vez de sermos recebidos com sorrisos calorosos, abraços e confetes, parecia que os amigos e a família que estavam presentes haviam acabado de dar as boas-vindas a algumas estranhas criaturas alienígenas em casa. E eles estavam nos dando um olhar frio e estranho. Além do mais, com mais expressão, descobriu-se que as expressões estranhas apontavam apenas na minha direção. E também parecia que a pessoa com um olhar mais frio e severo vinha de ninguém mais, ninguém menos, do que a minha adorável sogra. Ai, gente, olha, é hora de darmos as boas-vindas ao adorável casal. Verônica, tudo bem? Você parece diferente hoje. Algo está incomodando você? O que está acontecendo? Ninguém vai nos parabenizar pelo nosso aniversário? Ah, querida, eu gostaria de poder parabenizá-la, mas temos que não precisamos fazer isso. Por que não? Porque Katia é um problemão. Com licença. Mãe, o que está acontecendo? Primeiro, ela roubou você de mim. E agora, ela roubou essa casa. O quê? Eu estava completamente pasmo. O que diabos ela estava pensando? Mãe, o que você está dizendo agora? Essa é a minha casa, bem. E continua sendo minha, quando não posso estar aqui. O que diabos está acontecendo com você? Por que você diria uma coisa tão terrível? Achei que seríamos bem-vindos para aproveitar o nosso aniversário como uma comunidade, uma família. Mas, claramente, eu estava errado. Eu sabia que a sua energia negativa arruinaria tudo. Supere, Katia. Você não tem o direito de ficar chateada. Sou eu quem deveria estar tendo mais um ataque aqui. Mãe, não tenho certeza do que está acontecendo. Mas, por favor, vamos conversar sobre isso em algum lugar privado. Não, nem se incomode. Eu já contei tudo para o pessoal aqui. Contei eles toda a verdade e eles concordam comigo. Eles acreditam que essa casa é minha. Assim como você me prometeu, bem? E o quê? O que é para explicar? Essa casa é minha. E como tal, preciso impor algumas regras aqui. Quando você não for mais bem-vindo em minha casa. Qual é o significado disso? Eu não estou entendendo o propósito disso tudo. Você tem duas opções. Eu estou te dando um ultimato. Você pode sair dessa casa, certo? Ou se divorciar e devolver o meu filho. Depende de você. Eu simplesmente não podia acreditar no que eu estava ouvindo. Como ela pode ser tão cruel? Eu me virei para Benjamin. E dei a ele um olhar perplexo. Mas ele apenas me devolveu o mesmo olhar de confusão para mim. Ouça, mãe. Eu quero tentar salvar esse dia, certo? É para ser uma grande festa. E eu não quero que a sua loucura me arruine. Loucura? Bem, eu nunca... Só temos fotógrafos e fornecedores aqui por um curto período. Por favor. Vamos todos nos acalmar. E talvez assim, que tivermos boas fotos e boa comida em nosso sistema, possamos conversar sobre tudo isso com mais calma. Embora as tensões já estivessem alta e parecesse que eu estivesse prestes a recriar alguma cena de WWE, eu fiquei feliz que Benjamin fez o possível para resolver a situação. Ele estava certo. As pessoas pelas quais pagamos eram caras. E não podíamos usar o luxo de perder tempo. Especialmente com Verônica. Explosão estúpida. Saímos e tentamos aproveitar o ambiente ao nosso redor. Foi bonito. Tínhamos as cores do nosso casamento ao nosso redor para nos lembrar daquele dia muito especial. O fotógrafo tentou capturar alguns belos momentos de nós jogando, comendo e como um gano, um com o outro. Mas, uma vez que as fotos eram inspecionadas, você quase sempre podia ver uma carrancuda. Verônica, no fundo, floral. Amenizando o clima com a sua aparente mesquinhez e ódio. À medida que a noite avançava, as verdadeiras cores de Verônica se tornaram mais evidentes. Os olhares gelados e os comentários desenhosos. Ela sempre foi distante. Mas, essa noite, ela levou isso a um nível totalmente novo. Eu não conseguia entender o que havia feito para merecer tal tratamento. Mas, atendi as palavras do meu marido. E tentei continuar a me divertir. E que tensão. Eles também estavam curtindo as festividades. Mas, mais uma vez, parecia que Verônica não estava interessada. A celebração estava lentamente chegando ao fim. E as pessoas que contratamos, empacotaram suas coisas e foram embora. Sem dizer que as festividades foram curtas, considerando o fiasco que aconteceu no início do evento. Mas, fiquei feliz que Benjamin e eu fizemos o possível para salvar todas as partes boas disso. No geral, tivemos um evento decente, considerando todas as coisas, sabe? Mas, era hora de abordar o grande problema na sala. Tomei a iniciativa e abordei Verônica sobre o que aconteceu antes. Verônica, eu tenho feito o possível para construir um relacionamento com você. Eu estendi a mão e convidei você para passar um tempo juntos. Mas, você parece que está me afastando a cada passo. O que eu fiz para merecer essa possibilidade? Você realmente não entende, não é? Deixe-me soletar para você. Quando meu filho comprou essa casa, isso foi para mim, não para você. Você nunca foi feita para fazer parte dessa família. Enquanto eu estava lá, absorvendo as suas palavras ofensivas, a minha mente relembra todas as instâncias que a animosidade de Verônica se infiltrou em nossas vidas. Ela sempre deixou claro que me via como uma estranha, uma intrusa na vida de seu filho. E agora que tinha a impressão de que aquela casa era dela, achava que podia fazer o que quisesse. Bom, a peça que faltava nesse quebra-cabeça era a Benjamim. Verônica continuou dizendo que Benjamim comprou essa casa para ela. Então, obviamente, tivemos que envolvi-lo na equação. Precisamos conversar sobre o que aconteceu hoje, mãe. Isso não foi legal. O que você quer dizer? Você literalmente me disse que essa casa era minha. Eu não me lembro de ter dito isso a você, mãe. Que você sabe disso. Todos eles. Naquela noite, você estava bêbada. Mas eu tenho certeza de que se lembra de ter dito que essa casa era minha e que eu poderia fazer o que eu quisesse com ela. Novamente, mãe. Eu não sei do que você está falando. Dar essa casa para você? Eu não sei. Talvez porque você me ama. É claro que eu te amo, mãe. Mas o jeito que você tentou nos envergonhar essa manhã não foi legal. No nosso aniversário, Verônica. Oh, não diga. Você acha que tem algo a dizer da minha propriedade? Mais algum desaforo? Eu poderia chamar a polícia e te expulsar por invasão. Eu já te disse. Antes de você se divorciar. Por que você está insistindo em expulsá-la, mãe? Mesmo que fosse a sua casa, o que não é. Quer tanto que ela saia daqui? Porque ela me enjoa. Eu quero dizer. Apenas olha para ela. Eu não quero ela aqui. Você não me quer aqui. Tudo bem. Deixe-me embalar as minhas coisas. Querida, espere. Não. Eu estou farta de esperar. Essa situação... Você também é culpado por isso, Benjamin. Eu não sei do que tua mãe está falando. Mas parece que você teve uma mão pesada para jogar na atuação dela tão intitulada assim. E o pior... Você foi cúmplice do abuso que recebi dela. E não fez nada a respeito. O que quer dizer? O que eu devo fazer? Interrompa. Obtenha uma ordem de restrição. Você acha que pode se livrar de mim tão facilmente? Você acha que o Benjamin faria uma coisa dessas com a mãe dele? Você deve ter perdido a cabeça. Vai, arrume as suas coisas. Como eu disse. Tchau, tchau. Eu comecei a me afastar. Furiosa com o rumo da minha vida. Eu tinha uma bruxa como sogra. Um idiota como marido. Talvez isso fosse uma bênção disfarçada. Porque eu precisei seriamente ir embora de uma vez por todas. Ao entrar em casa. A dor e a vergonha de anos de assédio começaram a passar por mim. Meu coração se apertou. Aquela mulher realmente me odiava. E eu nem sabia o porquê. Eu havia me dedicado de corpo e alma a esse casamento. Tentando criar um sentimento de unidade e amor. E agora... Ela me deu isso. Como alguém que não acredita em divórcio. Foi muito difícil até mesmo considerar essa opção. Especialmente... Sair de casa parecia mais fácil. Eu estava doente. E cansado de tanto barulho. Eu tive que sair. Pelo menos para manter a paz que restava nesse lugar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Enquanto empacotavam minhas pertences. Seria uma longa noite de choro e arrumação. Mas eu estava determinado a fazer isso o mais rápido possível. Para não ter que ver o rosto daquela mulher por mais um minuto. Eu não sei do que você está falando, mãe. Eu nunca te dei essa casa. Então por que os documentos dizem o contrário? Que documento? Esses? Eu pude ver Verônica procurando algo em sua bolsa. Mas ela não conseguiu encontrar. Você está procurando por isso? Eu segurei os documentos. Tornando a minha presença conhecida. Ela fez uma cara de deboche. Mas eu retribuí. Ela estava tão acostumada com o meu comportamento legal. Mas eu cansei de bancar a boa moça. Era hora de reivindicar o que era meu por direito. Veja. Eu examinei esses documentos. E não há nada que implique que você seja dona dessa casa. Na verdade. Está tudo acabado. E tenho nomes nos documentos. O que? Isso é impossível. Benjamin me disse. O que quer que ele tenha dito claramente não estava correto. Porque eu tenho os documentos reais bem aqui. Vai em frente. Procure você mesmo. Leia. E chore. Verônica pegou os papéis de mim. E os examinou ferozmente. Procurando uma e outra vez. Por uma dica ou um vislumbre de seu nome em algum lugar. Ela estava errada. Mas não havia menção a ela em qualquer lugar. Mas eu... Eu não me sinto bem. Ela havia perdido o equilíbrio. E desmaiou. Ela caiu no chão e foi nocauteada. Mas todos nós a pegamos e a colocamos dentro de casa. Fizemos o possível para que ela melhorasse. E para mantê-la calma. Que ela pudesse acordar. Depois de cerca de alguns segundos. Ela começou a recuperar a consciência. O que? O que aconteceu? Onde eu estou? Você desmaiou com o choque de perceber a verdade. Você fez isso comigo? Eu não fiz nada com você. Eu apenas mostrei a verdade. Deixe-me pegar um pouco de água. E quando eu voltar. Estaremos resolvendo essa disputa de uma vez por todas. Todos eles foram para a cozinha. Enquanto eu me despedi de nossos convidados restantes. Depois que eles garantiram que Verônica estava bem. Tínhamos uma noite longa pela frente. E estávamos determinados a chegar ao fundo disso. Ok mãe. Aqui está. Agora por favor. Conte-nos tudo o que você sabe. Era a noite da festa de Natal que tivemos alguns meses atrás. Você estava... Errado. Ele não estava bêbado. Eu estava completamente perdido. Ele não conseguia nem lembrar o nome dele. Ok. Tudo bem. Tanto faz. Ele estava bêbado. Disse que me amava tanto. Que queria que estivéssemos mais próximos. Todo mundo diz isso quando está bêbado mãe. Sim. Eu sei. Mas você estava falando sobre me dar um presente. O que? O que é exatamente? Você estava me prometendo dar viagens para Colômbia, Paris e Londres. Você também disse que comprou uma nova batedeira para mim. E também disse que ia me presentear com essa casa. Você está louca mãe? Isso não faz nem sentido. Todos eles pareciam confusos. Como se ele tivesse quebrado a cabeça em busca de todas as respostas possíveis. Então, ele teve um olhar de clareza. Mãe, eu estou começando a me lembrar daquela noite agora. Lembro-me de dizer que te daria presentes. Sim. Veja bem. Eu também lembro de dizer que eu te daria uma casa. Um sobrado. Mas eu não disse que te daria esta. O quê? Eu disse que te daria uma casa. Não essa casa. E eu fiz isso muito claro também. Eu bem, eu não me lembro disso. Bem, vamos refrescar um pouco a sua memória então. Com isso, ele acessou a filmagem da festa de Natal. E eis que lá estavam as evidências. Havia um Benjamim muito bêbado acarrado à mãe. Prometendo a ela que compraria muitas coisas para ela. Inclusive uma casa. É tudo isso. Disse então a mãe. Você disse que daria uma casa. Será essa a casa? Não. Não essa casa. Onde eu e Kátia moraríamos. Você pode ficar com a outra casa, querida. Eu quero essa casa. Eu vou te arranjar uma casa, ok? Uma casa. E eu vou me certificar de colocar o meu nome na escritura dessa casa. O quê? Ah, nada aí. Acho que você precisa ir para a cama, Verônica. Parecia muito envergonhado. Como uma criança que foi pega furtando em uma loja. Então, o que você tem a dizer, Verônica? Bem, mal posso esperar. Se você sabia o tempo todo que esse era o seu plano, então por que ficou tão chocada que desmaiou? Bem, isso tudo fazia parte do seu plano para tair a simpatia e a atenção. Você nem foi rápido o suficiente. Como você pôde deixar a sua mãe cair no chão, Benjamin? Eu já estou fardo de suas travessuras. Você foi longe demais. Acha que não há problema em brincar e manipular as pessoas assim? Você deliberadamente arruinou o nosso aniversário. Por que quer essa casa? Bem, você nunca vai conseguir. Sendo sincero. E a outra casa? Você também não vai conseguir. Na verdade, você não vai conseguir nada mais de mim. Benjamin, eu estou removendo você do meu testamento. Benjamin ficou tão furioso quando ele se tocou que a sua mãe, no fim, estava armando esse show. Foi tão chocante ouvir todos nós com tanta raiva. Ele nunca tinha estado tão zangado antes. Eu sinto muito por ter sido inflexível o suficiente com a minha mãe. Eu realmente não sabia que o ódio dela corria assim em suas veias. Isso não é jeito de falar com a sua mãe. Você está na minha casa. Então, calhe a boca. Querido, você não precisa te desculpar. Sim, faço questão. Eu não fiz o suficiente. Mas tudo isso muda aqui. E agora? A mãe dele fora de casa. E o tempo todo ela ficava basma com o comportamento do filho. Ela estava tão acostumada com ele cambaleando a seus pés, que isso certamente foi algo que a chocou. Na manhã seguinte, ele se reuniu com os advogados da família para garantir isso. Foi um passo necessário para proteger o nosso futuro e garantir que a justiça fosse feita. À medida que os dias se desenrolaram, que a amargura e o desespero de Verônica se tornaram evidentes, ela tentava alcançá-lo incensantemente, bombardeando com telefonemas e mensagens. Mas Benjamin manteve a sua decisão. Me protegeu de ataques orquestrados por Verônica ou qualquer outra pessoa que ousasse nos prejudicar. Enquanto isso, eu me deleitava com a nova peça de segurança da presença das suas tentativas de minar a nossa felicidade. A casa tornou-se um santuário de símbolo de nosso triunfo sobre ela. Verônica, por outro lado, encontrou-se em um estado de amarga derrota, imersa nas consequências de sua vida exposta. Ela foi deixada. Sem direção. Aquilo, no fim, foi um lembrete adequado do preço que ela pagou por sua traição, no grande esquema das coisas. Verônica tentou de todas as formas, enquanto Benjamin e eu seguimos em frente, determinados a construir um futuro enraizado na honestidade, comunicação, compaixão, amor e um silêncio resoluto. Ele permaneceu fiel à sua promessa que se manteria firme, de me proteger, garantindo que pudéssemos seguir em frente. Isso era uma promessa que ele demonstrava determinação inabalável. Hoje, encontra o consolo no conforto de nossa casa, a casa que virou um refúgio para nós. Cada canto guarda memórias de nosso amor e resiliência, servindo como um lembrete constante da vitória que conquistamos. A presença de Verônica nada mais é do que uma memória distante, desaparecendo no fundo, enquanto nos abraçamos. A vida que criamos. Ah, meu Benjamin permaneceu como um pilar de força, protegendo-me de qualquer dano potencial que Verônica ainda pudesse tentar nos infringir. Ele deixou claro para ela, e para qualquer um que ousasse questionar a nossa unidade, que éramos uma frente unida, uma força a ser reconhecida. E eu me orgulhava disso. Ela lentamente percebeu que seu engano e más intenções criaram uma barreira irreparável entre nós. As consequências de suas ações deixaram uma marca duradoura em sua própria vida. E ela foi deixada para lidar com as consequências amargas. Enquanto isso, nosso lar floresceu com amor e riso. As feridas infringidas por Verônica, palavras ofensivas começaram a cicatrizar, substituídas por uma atmosfera de aceitação e apoio a todos nós. O compromisso inabalável com a nossa felicidade era evidente em cada ação, em cada palavra. Juntos, mantemos esse santuário. Um lugar onde podemos prosperar e crescer intocados pela toxicidade do passado. É isso, pessoal! Gostaram dessa história fascinante? No final, o amor sempre vence. Conta aqui pra gente nos comentários o que achou. E mande esse vídeo para algum amigo. Se você ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever. E vamos juntos! Te vejo no próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.